Olá para você que está sintonizado na Foz TV, seja bem-vindo ao DC Notícias e essas são as manchetes de hoje. A Prefeitura dá mais uma chance aos donos de imóveis. É o Refis 2015. Moradores de Foz estão com as contas cada vez mais apertadas. O presidente do TSE participa de evento em Foz. Na edição de hoje, uma reportagem especial sobre os casos de violência contra a mulher. E sábado tem homenagem às vítimas do trânsito. Estas e outras notícias a partir de agora. Olá, uma mulher e um homem morreram em um acidente na Avenida General Meira. O acidente foi na manhã desta sexta-feira. O casal estava num veículo Fiat Tempra com placas de Santa Teresinha de Itaipu. O motorista perdeu a direção e bateu em uma árvore. Socorristas do SEAT foram até o local, mas as vítimas já estavam em óbito. O motorista foi identificado como Maicon William Pinto, de 24 anos, e a carona Daiane Simões da Rosa, de 28 anos. Os contribuintes de Foz têm mais uma chance de acertar suas contas com a Prefeitura. A lei do Refis 2015 já está em vigor. Os cidadãos que possuem dívidas com a Prefeitura podem acertar seus débitos através do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal de Foz do Iguaçu. É uma norma, é uma lei que dá alguns benefícios fiscais para o contribuinte. Então, é uma lei complementar, é encaminhado um projeto de lei do Executivo para a Câmara dos Vereadores, onde é analisado e faz uma aprovação de uma lei para que dê alguns benefícios para o contribuinte. Esse benefício do Refis consiste em desconto, em juros e multa, que a nossa lei complementar, o CTM, obriga a nós a fazer o pagamento a partir do momento que o tributo ou a obrigação não é paga no prazo do seu vencimento. Então, sexta-feira passada houve a publicação, foi aprovado pela Câmara, e sexta-feira passada foi a publicação da lei, e segunda-feira nós fizemos já a atualização do nosso sistema, adequação, e os contribuintes que tiverem dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2014 podem pagar a sua dívida em parcela única, com desconto de 100% na multa e juros. O iguaçuense pode pagar todas as suas dívidas com a Prefeitura até o dia 23 de dezembro. E para facilitar a vida da população, o boleto de pagamento pode ser retirado pela internet. Nós temos o sistema de internet, e o jeito mais fácil da população tirar sem enfrentar fila, vir até aqui na Secretaria da Fazenda, é acessar o nosso portal na internet, no www.wpmfi.pr.gov.br, no link 24 horas, e ali tem um local que diz dívidas vencidas. Ele clica ali, coloca o seu número da inscrição imobiliária, o número do seu CPF, e vai emitir as dívidas que tem em seu nome, já com desconto de 100%. Caso exista alguma dúvida sobre o REFIS, o contribuinte pode procurar a Secretaria da Fazenda ou ligar no telefone 3521-1000. Ainda falando em economia, o número de inadimplentes aqui em Foz está aumentando. A crise continua mostrando seus reflexos. Em Foz do Iguaçu, o número de inadimplentes está alto, e em 2015, esse índice só está aumentando. Agora, em 2015, nós tivemos um índice de 6,9% de inadimplentes no comércio, que já é considerado alto. Em outubro, 12,12%. Historicamente, a gente tem tido, durante o ano de 2015, praticamente todos os meses acima do mesmo período, se comparando com 2014. Então, 2015 foi um ano marcado por altos índices de inadimplentes, na realidade, os mais altos que a gente teve até hoje. E, em relação às vendas, também houve queda nas vendas do comércio, em torno de 9% a 10%, em média, no ano. Nesse período de setembro, outubro, por exemplo, a queda foi de 11,11% em relação a 2014. Quais são os motivos disso? A gente percebe que, obviamente, pela crise econômica que o país passa, a alta do dólar também influencia muito aqui na região, porque, diminuindo o movimento em Cidade Leste, diminui também a circulação de recursos. A economia de Foz do Iguaçu sente isso também, se ressente disso. Mas o aumento desse número não acontece apenas porque o iguaçuense não paga suas contas em dia, mas se deve também ao aumento do custo de vida. O orçamento aperta e algumas contas acabam sem pagar. A questão do custo de vida, o custo de vida aumentou, itens básicos como energia elétrica, combustível, enfim, vários itens do orçamento do brasileiro subiram muito e isso dificulta que as famílias brasileiras consigam fazer frente aos compromissos assumidos, aos financiamentos, às dívidas no comércio, às parcelas que tem no comércio. Isso, naturalmente, faz com que a inadimplência aumente. A população, para não entrar na lista de devedores, precisa controlar seus gastos e procurar medidas para não complicar a renda e analisando a melhor maneira de compra. Na verdade, a gente tem que tentar controlar, né? Controlar as contas, ver o quanto que você ganha por mês para não exceder o teu ganho, sendo o teu gasto, né? O senhor prefere comprar à vista ou a prazo? Olha, dependendo muito dos descontos, vale a pena você comprar à vista, né? Você tentar negociar com um comerciante e sempre conseguir um desconto bom para não já ter o dinheiro na mão e já aproveitar, né? Enquanto esse número não melhorar, é bom que comerciantes e consumidores pensem bem e analisem antes de comprar um produto. Caso contrário, a bola de neve das dívidas só vai aumentar. As medidas governamentais adotadas é a redução do crédito, o aumento da taxa de juros que dificulta o acesso ao crédito, naturalmente. Localmente, o que nós podemos fazer? Conscientização com o comércio local para fazer as vendas seguras, né? Para usar o sistema de proteção ao crédito e só vender para quem realmente tem condições de pagar. Essa é a receita e a única ferramenta que a gente tem para a contenção da inadimplência. E termina nesta sexta o Congresso Paranaense de Rádio Difusão, que está sendo realizado aqui em Foz. O evento começou na quarta-feira e reúne proprietários, diretores e comunicadores de todo o Estado. A feira tem 20 expositores com mostra de serviços de alta tecnologia para as emissoras de rádio. Ainda hoje, no DC Notícias, uma reportagem especial sobre mulheres que sofrem violência dentro de casa. E ainda, a visita do presidente do TSE, aqui em Foz, para o Congresso Eleitoral. Música 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 Música